O mundo de One Piece uma vez acabou e o que vemos hoje é um futuro distópico, pós-apocalíptico Causado pelo aumento do nível do mar em mais de 200 metros Milhões morreram na guerra de 800 anos atrás e as armas que causaram isso ainda estão por aí A guerra não acabou e com isso em mente, uma única e simples pergunta surge Por que Roger e seus piratas riram? Eles sabem tudo sobre o mundo e não contaram a ninguém Por que? Qual a motivação de Roger por trás dessa escolha? Que eram as respostas para todas essas dúvidas? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Estão bem né, claro, o melhor capítulo da história de One Piece Eu duvido um capítulo melhor que esse lançado nessa semana, impossível Muitas revelações interessantes, a mensagem do Vegapunk continua Só que descobrimos alguns pontos curiosos Por que ele não consegue decidir quem é bom e quem é mal? Por que Joy Boy deixou essas armas para a próxima geração? Por que os piratas Roger riram sabendo que o mundo acabou uma vez? Eu tenho todas as respostas e vão explodir a sua mente Se você é novo no canal, assiste na maciota Se você gostar eu peço para você inscrever Agora se você já é da pior geração, faz o que? Dispara uma bala de canhão nesse like aí para dar uma força para esse vídeo Agora com vocês, tudo sobre o vice 1116 Então vamos lá seus doidão, temos a nossa história de capa aqui de Yamato Yamato está recebendo alguns remédios e dangos de Utsuru Perto do castelo da capital das flores Vemos também Urashima, quem lembra dele? Lutador de sumô, parado ao fundo e bem feliz né? Eu realmente aprecio esses painéis da história de capa de Yamato Percorrendo o país que Oden queria salvar E realmente se relacionando com as pessoas Pelas quais ele lutou incansavelmente por tantos anos sozinho Mas confesso que essa história de capa está enrolando Está demorando um pouquinho demais aí para engatar Espero que vale a pena e traga algumas respostas Que queremos sobre o arco de Wano Principalmente Kaido e Big Bon Bom, já nossa história começa com mais reações do mundo Sobre as palavras de Vegapunk As pessoas estão se perguntando Sobre essa guerra de 800 anos atrás E como ela ainda está acontecendo Isso é uma loucura Afinal, ninguém mais daquela época está vivo Porque uma guerra que ninguém sabe sobre Ainda estaria acontecendo, doutor Vegapunk E aqui meus amigos, já no começo Pega fogo, ponto curioso Vemos Imu parado na frente de um retrato de imagem semelhante a Vivi Porém, notem as entrelinhas desse início Temos um painel composto por diálogos Que afirmam que ninguém mais de 800 anos atrás Ainda está vivo Alinhado lado a lado com Imu E obviamente Lili nesse quadro surgindo Isso claro, tem um motivo Temos alguém vivo de 800 anos atrás E é Imu Vale destacar que Uda fez questão De fazer saltar aos olhos As flores da sala Que são lírios Lili significa lírio Lembrem disso E com isso Temos algumas possibilidades Realmente Imu talvez amasse Lili Nefertari Claro que seu quadro ali pode ser Porque nessa sala Tem os quadros dos 20 reis fundadores Então faria sentido Lili estar ali Mas se for o único quadro nessa sala Aí já muda de figura Talvez Imu realmente teve o seu coração roubado Quebrado e partido Pela traição de Lili ao espalhar os poliglifes pelo mundo O que eu particularmente acho muito ruim Para um vilão final Bom, temos também a teoria que Imu Pode estar com o corpo da Lili E por isso usa esse manto para se esconder Lili era imortal Mas com a Opeopinomi Imu trocou de personalidade E hoje vive com o corpo dela O fato é, agora a Vivi está ganhando muito mais destaque para a trama O que se liga a Imu segurando a sua foto Enquanto cortou a de Luffy, Barba Negra e Poseidon Cena muito boa para você quebrar aí a sua cabeça teorizando Vemos também a cena do velório de cobra em Arabasta Junto dos cartazes de desaparecido de Vivi E o Vegapunk começa então a se desculpar Mas antes ele quer confessar algo ao mundo Que o seu objetivo era criar um poder para ser a base desse mundo que se desenvolve E mesmo que ainda esteja incompleto A sua pesquisa culminou na criação da chama mãe A Mother Flame E seu poder tem diversos usos Vegapunk afirma que um dia esse poder vai trazer abundância A vida de todos E eu gosto em como exatamente nesta fala aqui do Vegapunk Você pode ver pessoas pobres Mas sorrindo em gestos de oração Essas são as pessoas que estão morrendo de inanição E claro serão aquelas presenteadas com as máquinas de comida do Dr. Vegapunk Obviamente quando o Luffy ativar o tesouro One Piece Que deve ser a grande fonte de energia solar Que vai fazer essas máquinas funcionarem fora da ilha de Egghead Mas por enquanto Vegapunk nos conta que um fragmento da chama acabou sendo roubado E ele assume toda a responsabilidade por estes acontecimentos que se seguiram após o roubo da chama mãe Assim galera Mother Flame e os serafins só aparecem depois que o Dr. Vegapunk realizou pesquisas com o King E eu creio que o fator linhagem lunar Talvez até mesmo quem sabe o fator linhagem de um lunar em real Já que Albert é chamado de King ou Rei Pode ser a chave final para desbloquear aqui a Mother Flame Como sabemos os Lunarianos tem aquela habilidade única de colocar fogo no seu corpo E ganhar uma dureza incrível E o Vegapunk deve ter descoberto como criar a Mother Flame Com base nessas características únicas dos Lunarianos Durante a sua pesquisa de fator linhagem com o King Curiosamente Lady Took é uma das poucas pessoas nascidas durante o século perdido Ao qual tivemos contato Mas que não menciona apenas sobre a chegada de um amanhecer do mundo Ela também dá muita ênfase a Lua Na sua curta profecia mesmo ela já inicia Como a Lua você ignora o amanhecer Talvez seja uma homenagem aqui ao relacionamento da aliança lunar Com o antigo Reino do Sol Onde eles trocaram tecnologias Bom, Vegapunk revela que percebeu que uma fração de Mother Flame Acabou sendo roubada e utilizada para alimentar uma das armas ancestrais E enquanto ele fala sobre essas armas ancestrais Vemos reações bem curiosas Como a de Momonosuke e claro Crocodile Momonosuke grita o nome de Pluton E o Kriamo até manda ele ficar quieto e fala baixo e tal Só que ele nota que ali é uma arma que foi usada durante o século perdido E que hoje está no seu reino E Crocodile, isso é muito legal né galera É um fato curioso que o Crocodile Ele ficou anos em Arabasta Atrás de Pluton E ainda não sabemos como ele conseguiu Esta informação Pode ser da sua luta contra o Barba Branca Mas se o Onda fez o bug O cara volta por cima e se empolgar Na busca pelo One Piece Para ser Rei Pirata E acabou de fazer o mesmo aqui Com Crocodile confirmando que as armas ancestrais ainda estão por aí Só falta agora ele fazer o que? Mihawk parar de beber vinho e voltar a se empolgar para lutar Vegapunk continua E diz que o Reino de Lulúzia foi destruído por uma das armas ancestrais Ativadas com a sua Mother Flame E ele sente muito por deixar as armas ancestrais ainda serem revividas Porque agora o mundo corre um enorme risco de sofrer uma inundação novamente Bom galera vamos lá O desenho do Oda aqui de Vegapunk se desculpando É essencialmente um pedido de desculpa Se baseando em Einstein pela guerra nuclear Como sabemos atingiu profundamente parte do público japonês E é uma cena bem legal quando você olha por essa perspectiva E outra coisa Agora sabemos que o que destruiu Lulúzia Com toda certeza só pode ser Uranus Acertamos mais um Em que Mother Flame era um reator de energia E que a arma é Uranus Pode parecer estranho O Monosuke citar Pluton aqui Quando ele fala da destruição de Lulúzia Mas é mais um Monosuke chocado pela capacidade da arma Que sabemos estar na sua ilha E Pluton Bom é um navio E ainda está embaixo de Wano Eu gosto das nuances aqui deixadas também Para uma importância maior galera Dos Nefertari em relação às armas ancestrais Por que? Enquanto Vegapunk está falando aqui de Uranus E Mu está olhando o quadro da Lili E se e Mu for Lili Os Nefertari podem ser aqueles que receberam as rédeas de Uranus no passado Isso é maravilhoso Para combinar aqui com a minha nova teoria favorita De que Uranus é o deus da chuva lá de Skypiea E vai além desses disparos obliteradores É uma máquina de controle climático Que fez chover durante 100 anos no século perdido Até que a sua fonte de energia acabou E ela foi desativada Só voltando ao seu pleno funcionamento Agora com Mother Flame sendo recriada E aí claro A cena de Vivi gritando E a chuva caindo Em Arabasta Ganha mais contexto Lembrando tá galera Que em Arabasta Choveu por conta do pó de dança liberado pelo Smoker Mas a sincronia do grito da Vivi E da chuva caindo Se parece muito com a cena do grito de Shirahoshi E o seu despertar Como Poseidon Deve haver um grande motivo pelo qual Vivi é tão importante para Imu Quando o vimos pela primeira vez cortando os quatro postres Eu acho que vai além de um amor não correspondido Luffy e Barba Negra são possíveis Joy Boys dessa era Shirahoshi e Vivi devem ser os herdeiros das armas ancestrais Assim como o Monosuke nos conta Que ele tinha que ficar vivo segundo o diário Deodem Porque é importante para algo maior Então a parte interessante desse pensamento É lembrar que Nika o Deus Sol Gera energia que certamente é o que vai ativar o tesouro One Piece E muito possivelmente todas as armas ancestrais Também precisem de algum tipo de combustível ligado a linhagem Talvez os Lunarianos podem ser os escolhidos para a arma Uranus O interessante agora é que o governo mundial tem Uranus Luffy, Poseidon E considerando que Caribou fugiu Isso significa que o Barba Negra deve pegar Pluton E todos eles serão utilizados na batalha final O caos vai rolar Continuando temos umas cenas para os mais atenciosos Porque vemos a Moda que é a donzela que dá leite ao Ace na sua história de capa na perseguição ao Barba Negra Ela também é uma refugiada do reino de Lulúzia E também vemos o vice-almirante Comil Que você nem deve lembrar dele Mas também é da história de capa do Ace E ambos estão em choque ao descobrirem que Lulúzia foi destruída por uma arma ancestral No reino de Prodence vemos o rei Elisabelo pedindo ao seu conselheiro para verificar sobre Lulúzia imediatamente Já que não há qualquer notícia sobre o seu desaparecimento do reino Lembrem, Lulúzia nunca existiu Mudamos para Nova Marilford onde vemos as reações de Sengoku e Tsuru Sengoku está devorando vários biscoitos ali de ansiedade O Sengoku O Sengoku ele representa todos nós aqui com esses capítulos atuais E vemos também o Akainu O bicho está bufando Está queimando literalmente com o Vegapunk Dizendo tudo ao mundo Eu costumava pensar que o Akainu seria um dos vilões finais da série Só que agora eu acho que ele vai acabar morrendo de ataque cardíaco induzido por estresse Antes que o Jagged Red acabar não vai dar bom para o Akainu Essa cena pode parecer que o Akainu sabe muitas coisas do século perdido Mas eu creio que seja ele bravo com o Vegapunk Criando todo o caos no mundo com esse seu discurso Quem é mais antigo na série deve se lembrar de algumas passagens bem marcantes da época de Marilford Onde grande parte dos fãs pensavam que Sengoku e Garp Sabiam sobre o tesouro One Piece, sobre o século perdido, sobre o que significava o D E muito por conta do Sengoku gritar com Barba Branca para ele não fazer o seu discurso do One Piece é real Só que no fim eles parecem não saber muito Então o Akainu aqui está muito mais bravo pelo peso das palavras Porque lembrem Roger criou uma nova era com palavras Barba Branca reacendeu ela E agora o Vegapunk vem para reforçar tudo e dizer que é real o que acontece nesse mundo Bom, esse capítulo também acaba mostrando um pouquinho dos marinheiros Possivelmente divididos para a guerra final Porque agora uma parte dos marinheiros tem uma sementinha de dúvida plantada na sua cabeça A dúvida é se estão lutando pela coisa certa, né? De volta a Egghead Stussy pede a Edson para permitir que ela solte o Kakú Porque ela viu os agentes da Cypher Pool caindo no meio da ilha Sem ter chances de escapar E Edson pede desculpas por ordenar que ela atraísse a Cypher Pool Ele sabia que Stussy realmente os via como grandes amigos Mas que a lealdade dela ao Dr. Vegapunk também é real E diz que esse conflito no seu coração é o que torna ela humana E eu amo que a Stussy ainda se sinta próxima dos membros da Cypher Pool aqui Porque isso acaba mostrando que ela tem um grande coração E esta pode ser a faísca que quem sabe vai fazer com que o Kakú deserte no futuro Porque acaba se criando um grande contraste com a forma como o próprio Kakú E os outros membros da Cypher Pool traíram e atacaram friamente Seus velhos amigos da Galeila lá em Water 7 Tudo isso sem pestenejar Só que temos agora o Lute implorando para que o Kakú seja poupado E a Stussy se sentindo mal por traí-los Toda a história de Kappa sobre arrecadar dinheiro para conseguir cuidados médicos para o Rob Lute Acaba vindo à tona Embora seja um bando de assassinos do governo mundial Lembrem, eles foram pegos quando crianças para se tornar o que eles são hoje Então eles se valorizam como companheiros E é interessante ver agora se eles vão permanecer leais ao governo mundial Porque Husshu mostrou que um agente da Cypher Pool pode desertar Se for forte o suficiente Quem sabe, talvez eles formem uma nova tripulação levando serafins com ele Seria interessante né Bom, York fica chocada que Stella sabia do roubo do fragmento de Mother Flame Já que ela não sincronizou nenhuma das suas atividades cerebrais com Punk Record E aqui acertamos mais uma De que ela não estava sincronizando essas informações há três meses E claro que surge a pergunta Como Stella soube do roubo de Mother Flame E ainda mais tarde ficou surpreso com o York traindo ele Bom, ele sabia que foi roubado Mas não sabia quem roubou York então deduz e se pergunta Como o Vegapunk sabia que o governo mundial estava vindo atrás dele E essa cena aqui eu acho que é um prato cheio Para quem gosta da teoria de ter um traidor entre os Gorosei Para quem não conhece muito essa teoria Ela vem basicamente aqui do nome de São Júpiter Ser uma alusão a Saint Peter Que é São Pedro Então São Pedro, o verdadeiro Foi crucificado em Roma Pelo Imperador Nero E como o nome da família Deimu É revelado como Nerona Acabaram juntando as coisas aqui Que talvez ele pegue o Júpiter aí E crucifique ele como sendo um traidor Essa cena acaba deixando em aberto Tá bom galera? Se você gosta Guardem aí com vocês Só que o York então chama os Gorosei E decifra o código Ela sabe onde o Dendemushi especial está localizado O robô ancestral está protegendo E acertamos mais uma hein Vegapunk lá no início do Ark de Egghead Estava preso no robô Ele estava colocando o transmissor lá dentro E sendo sincero O painel do robô Do gigante de ferro Caminhando casualmente Por um mar de chamas Dessa ilha que afunda Pode ser uma das minhas cenas favoritas De todo o mangá The One Piece E agora ele carregando Esse Dendemushi transmissor Significa que finalmente vamos vê-lo interagindo Com alguns dos principais jogadores dessa ilha Até agora Parecia que ele estava vagando Sem rumo Só que Todos os anciões vão Colidir diretamente com o robô ancestral Vegapunk então continua E revela que Joy Boy Planejou passar todas as três armas ancestrais Para as gerações posteriores Grande destaque Que quando ele fala isso Vemos Poseidon no momento da fala Vegapunk Não entende Por que Joy Boy Tentou fazer tal coisa E é por isso que ele não consegue dizer Qual lado é bom Ou mal Nesse conflito Olha que legal galera E Ichiro Oda é realmente um gênio nessa composição da sua história Vegapunk sabe o suficiente das armas ligadas apenas a destruição e o fim do mundo de 800 anos atrás E não que elas tem um propósito diferente disso Por isso ele não consegue distinguir quem é bom ou mal nessa guerra Porque se Joy Boy era bom Por que ele deixaria armas de destruição para as próximas gerações? Porque claro Elas não são armas São ferramentas de criação São ferramentas de criação Depende claro de quem as usa E Bussama que nos diga Mas muito legal essa ambiguidade moral que acaba sendo levantado Vegapunk continua e diz que isto ficará claro um dia Só que nesse dia o mundo corre risco de ser inundado novamente Este é o seu alerta Eu gosto como esse capítulo contextualiza um pouco mais essa postura de Não posso dizer qual lado está certo ou errado Onde o Dr. Vegapunk diz que fica confuso pelas escolhas de Joy Boy De deixar essas armas por aí com a intenção de utilizá-las Porque se usá-las segundo seus estudos você inunda o mundo A pergunta final vai ser a seguinte Você usará as armas ancestrais depois de escutar a minha história? Essa é a interpretação diferente que os chapéus de palha vão ter Dos piratas Roger Quando eles escutarem a história de Joy Boy Vegapunk continua e diz que ainda há muitos mistérios Sobre o século perdido não desvendados Mas existe um grupo de pessoas que sabe tudo O rei dos piratas e a sua tripulação E enquanto Vegapunk fala sobre os piratas Roger Vemos Crocos com seu olhar estoico lá no Cabo Gêmeo Vegapunk continua Eles conheceram a verdade sobre essa parte da história Porque desapareceram sem contar nada a ninguém Porque eles não agiram E no bar de Shaq No ápice desse capítulo Vemos Shaq espancando um pirata Enquanto falava com o Ray Lee Dizendo que ele estava bebendo demais E que não era muito típico dele ficar bêbado nesse nível Ray Lee está sentado num banquinho com a cabeça apoiada no balcão do bar E diz que é um velhote agora E que o Vegapunk também é um velho só que fala demais E no último painel do capítulo Ray Lee coloca sua bebida no balcão do bar Enquanto sorri e fica nostálgico E diz Não se deve roubar a diversão dos jovens Certo Roger? Uau, que capítulo galera Que capítulo foi esse? Vamos lá Vegapunk tentando incitar o cancelamento dos piratas Roger Porque não fizeram nada É a melhor coisa que você vai ver hoje Para todos aqueles que estão aí culpando os piratas Roger Por não revelarem nada Lembrem galera A resposta para isso é muito simples Olha só Se o Vegapunk Cientista mais respeitado e renomado do mundo Ainda está sendo ridicularizado Por conta dessas revelações que está fazendo O que faz você pensar que alguém acreditaria nos piratas Roger Se eles tentassem compartilhar que o mundo pode acabar O Roger ele foi simplesmente brilhante em fomentar a nova era dos piratas Ele atiçou a busca por riquezas e por fama Na esperança que alguém descobrisse a verdade no tempo certo A busca pela liberdade Lembrem que eles não podiam fazer nada Roger estava morrendo pela sua doença Poseidon não havia nascido E a fruta de Nika possivelmente era necessário Roger até disse que seu filho seria o próximo rei dos piratas Agora por que eles riram galera? Notem essa cena final aqui com o Ray Lee bêbado A história da qual o Roger e seus piratas riram Deve ser angustiante o suficiente para colocar os piratas Roger Em um estrito código de silêncio E Ray Lee bêbado como o inferno aqui com a informação que se desenterra agora É uma cena marcante Lembre de uma coisa A única página que Oden arrancou do seu diário de bordo Foram as informações sobre Lough Tale Pense no diálogo de Ray Lee Talvez você tenha uma opinião diferente Sobre o que eles descobriram Ele até queria contar para os piratas do Luffy Se eles quisessem saber o que era o One Piece Mas eles entenderam que não era o momento Que não era assim que funcionava E por isso o Ray Lee acreditou neles Como sendo talvez os piratas Que o Roger estava esperando Porque o que Joy Boy deixou para trás É radical o suficiente Para ser algo que alguém precisa ver por si só E ter uma visão melhor sobre esse assunto Não é algo que pode ser apenas compartilhado E os piratas Roger Viram algo e sentem que precisavam Que o mundo chegasse a uma era de descobertas E claro, exploração Para poder encontrar essa verdade E tomá-la com sua própria interpretação Ao invés de obter isso por boatos Ray Lee bêbado e falando com o Roger aqui Eu acho que tudo que ele tem É um pouco de decepção nesse momento Porque eles não estavam no lugar certo E na hora certa Para conseguir vencer o governo mundial Ele até está otimista E feliz por essa nova geração Que poderá aprender todos os segredos E terá o poder de superá-los Lembram da despedida do Luffy No Timeskip? Ray Lee até chora Eles não riram do fim do mundo Eles riram da mensagem deixada por Joy Boy Lembrem meus amigos Que tesouro maravilhoso você deixou Joy Boy A ilha foi nomeada como um conto de risadas Eles riam aqui da mesma forma Que os chapéus de palha riram Quando o Luffy compartilhou com eles O seu sonho Luffy hoje tem o testamento herdado De Joy Boy Roger tinha todas as informações Do século perdido E ainda assim desejou ter conhecido Joy Boy na sua época Já o Dr. Vegapunk O cancelador Ele fosse apenas fragmentos De informações Ele não sabe o que os piratas Roger sabiam Inclusive é o que faz ele questionar aqui Se Joy Boy era bom mesmo Com o fato de deixar essas armas Para uma nova geração Lembrem que Barba Branca Também sabia o que é o tesouro One Piece E confirmou a sua existência E mesmo assim ele não disse Uma única palavra a ninguém Uma possível razão para todo esse silêncio Pode ser porque revelar a verdade Não mudaria nada Ou mesmo ninguém acreditaria No que eles estavam dizendo Porque eles são piratas E eles não poderiam impedir Mesmo que quisessem Eles precisavam que outras pessoas Descobrissem por si próprio Que tivessem sua própria interpretação Então insinuaram fortemente Que são toneladas de riquezas Na última ilha Quando na verdade não é isso É mais do que isso É algo que certamente vale A jornada de quem quer que chegue lá Que capítulo hein galera Nossa senhora Muito bom Eu gosto dessa cena final Do Ray Lee bêbado Mas ainda sorrindo Falando da diversão Que os jovens podem encontrar De uma forma mais excitante A tradução ali soa Como excitante Como divertido E você acaba nessa Por que eles riram Se morreu um monte de gente O século Porque a jornada de Joy Boy Realmente deve ser Uma história super engraçada E o que ele deixou lá O tesouro One Piece É algo que foi pensado Para mudar o mundo E tornar isso Muito relacionado Ao sonho do Luffy E do Roger Que pode ser a maior festa do mundo Que pode ser Sei lá Fazer um mundo de piratas Então tem uns conceitos legais Os piratas Roger Não contaram a verdade Porque eles eram piratas Ninguém acreditaria neles Talvez Joy Boy Queria mudar esse conceito E aí voltamos até Os protótipos de One Piece Onde você tinha os Peace Men E tinha lá os Morganes Que é uma referência Aos Bucaneiros Os Peace Men E eram os piratas Mais bondosos Como Luffy Como Shanks E tinha os piratas Mais malvados Como Barba Negra Talvez Joy Boy Queria realmente fazer Um mundo Onde as pessoas Pudessem se tornar piratas Mas sem ser taxado De mal Muito legal Capítulo perfeito Cheio de informação Que vale a pena você Reler umas 30 vezes Se você gostou desse vídeo Deixa um like Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Amém.